Tudo pronto? Atenção! Largada para o quinto páreo, começa o pick set, prova especial profissionais do turf. Horatius toma a ponta, barivrando um corpo inteiro de vantarem. Frege corre em segunda cabeça, go easy go. Em quarto próximo, fast fit, quinto gorino. Em sexto, Tavares Rico. Passando da primeira para a segunda metade da reta oposta, Horatius Ponteiga. Ele tem um corpo todo, go easy go. Tomou a segunda cabeça, Frege. A meio corpo, fast fit, a meio corpo, gorino. A cabeça corre o Tavares Rico, embolados. Do primeiro ao último, não há quatro corpos. Terminam assim a reta oposta, entram pela grande curva, ma ponta Horatius. Mantém vantagem o corpo todo, Frege. Por dentro voltou para a segunda cabeça, go easy go. A cabeça fast fit, gorino próximo, próximo Tavares Rico. Assim os competidores vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva. E Horatius Ponteiga, um corpo todo de vantagem. Frege, go easy go, fast fit. Brinham para a segunda, próximos Gonino e Tavares Rico. Indefinido o resultado. Final da grande curva na ponta Horatius. Mantém vantagem, aproximam-se da reta. Contornou uma curva de chegada e entrou pela reta final. Dá prova especial, profissionais do turf. Horatius tem a ponta, fast fit. Passou para a segunda, Gorino. Começa a ganhar o terreiro pelo meio da pista. Tomou a terceira. Em quarto aberto, Tavares Rico. Pisaram os quatrocentos. Avança para o foro, fast fit. Fast fit botou do lado e dominou. Já tirou o pescoço, o meio corpo, um corpo inteiro de vantarem. Horatius corre em segundo. Gorino passou para terceiro. Frege é quarto, Tavares Rico. Quinto, estão nos duzentos. Na ponta, o fast fit. Mantém um corpo, um de luz. Lá por dentro, Horatius ainda corre em segundo. Fast fit, Horatius. Primeiro, fast fit. Cruza uma faixa final. Primeiro, fast fit. Segundo, Horatius. Terceiro, Frege. Depois, Gorino Tavares Rico. Go, easy, go.